Estava com bastante saudade, criança em casa é bem complicado, esse daqui ainda é muito agitado, então assim que abriu a gente resolveu vir aqui descansar um pouquinho também, ele também relaxa. Pois é, vários cinemas já reabriram com um rigoroso protocolo de segurança, mas muitos ainda seguem fechados. Isso porque o público custa aparecer. Gente como Paulo, que falou à TV Globo logo que as primeiras salas voltaram a funcionar no Rio. E com isso, os prejuízos se acumulam. Se a comparação for com 2019, antes da pandemia, os números de 2020 e 2021 são devastadores. No ano que precedeu a Covid, os cinemas faturaram quase 3 bilhões de reais, contra menos de 700 milhões no ano passado. No primeiro semestre deste ano, foram apenas 255 milhões. Porém, se a gente olhar apenas o número de julho, a renda chega a quase metade de todo o valor do ano. E isso encoraja o mais tradicional exibidor de filmes do Brasil, o empresário Luiz Severiano Ribeiro Neto, que concedeu essa semana, por telefone, uma rara entrevista ao jornalista André Miranda. Já tem luz no final do túnel, ou seja, já tem caminho. Antes a gente não tinha nem luz. Não sabia nem para onde que ia. Então a gente está, vamos por, otimista nesse ponto. O empresário projeta que em outubro, com o avanço da vacinação, o público começará de fato a voltar com mais força. Até lá, os cinemas contam, por exemplo, com concessões contratuais dos shopping centers para reduzir as despesas. Ainda assim, nem todos conseguem sobreviver. Em julho desse ano, na comparação com o mesmo mês de 2020, o Brasil perdeu mais de 500 salas de exibição. E as que não fecharam levarão ainda alguns anos para recuperar o prejuízo de praticamente oito meses com os projetores desligados. Elas também precisam se adaptar a novas regras, impostas para garantir que as salas continuem abertas, mesmo com o vírus circulando no Brasil e no mundo. Além da capacidade máxima de 50% dos assentos e das restrições para o consumo de alimentos, em muitas cidades, como no Rio, será preciso comprovar que está vacinado para ir ao cinema. O público vai ter que apresentar o comprovante para entrar em academias, piscinas, centros de treinamento e clubes, vilas olímpicas, estádios e ginásios, cinemas, teatros, circos e espaços de recriação infantil. O que pensam dos mais importantes empresários do setor sobre a sobrevivência dos cinemas depois da pandemia? Qual é o futuro dos cinemas de rua nesse novo cenário? E quais são os outros desafios para o setor, além da própria pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com o editor executivo do Globo e crítico de cinema, André Miranda. Fique com a gente. André Miranda, antes de a gente falar da percepção do Seviliano Ribeiro a respeito do funcionamento das salas de cinema a partir de agora e do BAC na pandemia, vamos falar um pouco do mercado, né? Qual foi o tamanho do prejuízo que as salas de cinema tiveram aqui no Brasil desde o início da pandemia? Os cinemas têm ali três braços, digamos assim. Você tem a produção, que é quem faz os filmes, tem a distribuição, que é quem lança os filmes, e tem a exibição, que é quem exibe os filmes. No caso das salas de cinema, eles não tiveram nenhuma opção. O produtor, ele pode continuar fazendo o filme ou não, depende do financiamento, eventualmente financiamento público, eventualmente privado. O distribuidor teve outros canais para lançar filme, o streaming cresceu muito nesse ano justamente por isso. E o exibidor, o dono de uma sala de cinema, na prática eles ficaram oito meses fechados. E mesmo quando estavam abertos, isso mesmo hoje, se você for uma sala de cinema hoje, as salas estão vazias. Você, em horário, em dias como sábado, em horários, sei lá, sábado à noite, que são, que costuma ser o prime time ali para uma sala de cinema. As salas, na prática, estão realmente vazias, as pessoas não estão indo. Você vê um público muito menor do que você via em tempos pré-pandemia. Olha só o tamanho dessa fila. Todo mundo aí, na expectativa de assistir um dos filmes mais esperados e comentados do ano, O Rei Leal. Então, é um baque muito grande, muito visível. Por exemplo, o Grupo Estação, aqui do Rio de Janeiro, no ano passado, eles fizeram vaquinha online, crowdfunding, para se manter, para poder pagar os funcionários. Eu acho impossível ter algum cinema que não tenha aderido à redução de jornada. Enfim, é um mercado que realmente parou. Parou completamente, durante oito meses. E mesmo quando estava abrindo, o público não ia por medo de, obviamente, medo de Covid, porque, sei lá, estava evitando sair de casa. Aí acabou mudando um pouco o hábito, ficando mais vendo streaming em casa. Então, assim, é um baque muito grande, que a gente só vai perceber completamente. Daqui a um tempo, quando a pandemia passar, e quando todos puderem reabrir normalmente, as pessoas voltarem a circular normalmente em todas as atividades, a gente vai saber, cara, as pessoas vão voltar realmente a frequentar o cinema como voltavam antes, pois se baque é para sempre. E números? Como é que a gente pode dimensionar isso? A gente falando especificamente de números, pegando dados do FIMB, o FIMB é a principal consultoria, a principal plataforma de análise de mercado de cinema no Brasil. Então, dados do FIMB mostram que, em 2020, a gente tinha 3.518 salas de cinema. Nesse momento, a gente tem 2.975 salas de cinema. Isso no Brasil. Então, já é uma redução aí de mais de 500 salas, que é um número bastante grande. A gente vai agora entender se essas 2.975 que estão abertas, se elas vão continuar abertas ou não. Porque se o público não voltar, essas salas vão ter um problema também. Esses exibidores vão ter um problema. Em quanto tempo você consegue manter uma sala de cinema com um público bastante reduzido? Você teve que manter as salas de cinema fechadas. Mas você consegue mais um, dois anos com um público muito reduzido? Se o público não voltar aos números que tinha pré-pandemia? É isso que os exibidores estão enfrentando agora. Agora, André, vamos falar um pouco do nosso personagem. Você conversou com o Luiz Severiano Ribeiro. Para os mais antigos, esse nome Severiano Ribeiro já está automaticamente associado a salas de cinema. Talvez os mais jovens não façam essa associação. Conta um pouco de quem é esse empresário e o quão difícil foi conseguir essa entrevista porque ele também não é muito de falar com a imprensa. Exato. Para os mais jovens, o grupo Severiano Ribeiro é dono da rede Kinoplex, que eu acho que virou um nome mais famoso hoje do que o Severiano Ribeiro, para essa turma mais jovem. Para os mais antigos, o Severiano Ribeiro é que criou o slogan o cinema é a maior diversão, que é um slogan clássico aí que nossa geração, gerações anteriores e algumas posteriores acompanham durante muito tempo. O grupo Severiano é pioneiro no Brasil. O grupo foi criado pelo avô do Luiz Severiano Ribeiro Neto no Ceará em 1917. E por acaso, e por uma coincidência trágica, ali próximo à pandemia, um pouco antes da pandemia da Grima Espanhola, e só cresceu. Durante muito tempo, foi o maior grupo de cinema no Brasil. Hoje não é o maior grupo, mas é o maior grupo inteiramente brasileiro. Hoje você tem as multinacionais no Brasil que são muito fortes, mas o sobrenome do cinema brasileiro é o Severiano Ribeiro. O Luiz Severiano Ribeiro Neto, ele é o presidente do grupo hoje. Ele não é uma pessoa muito... Ele é discreto, ele não é uma pessoa que fica dando pinta por aí, dando entrevistas o tempo inteiro. Eu cobri cinema durante muito tempo e falei com ele algumas vezes, teve vezes que eu conversava com ele e pedia mas não bota a minha frase não, é só para te dar um panorama. Enfim, entrevistas longas com ele são raras. E ele topou conversar, e eu acho que tem um pouco a ver, porque há dez dias o grupo anunciou que estava reabrindo todas as salas do Kinoplex, no Brasil, que são umas duzentas... Ele no total são 250 e poucas salas entre Kinoplex e cinemas que não são Kinoplex, né? Que é o que o Severiano Ribeiro tem hoje. Então eles anunciaram que estavam reabrindo todas, com exceção do Kinoplex de Juiz de Fora, que a prefeitura ainda não autorizou a reabertura dos cinemas. Então, eu acho que ele topou um pouco conversar sobre isso, né? Sobre esse momento difícil que os exibidores, não só o Severiano Ribeiro, mas todos os exibidores brasileiros estão passando, só que ele também tem um lado otimista. Ele acha que o setor vai se recuperar, ele acredita que já existe ali um sinal de recuperação com o avanço da vacinação. Ele aponta outubro como um mês em que a gente vai sentir mais essa recuperação do cinema. Começou a voltar em junho, que até junho estava uma situação lastimada. Em julho, a gente fez mais ou menos um terço do que a gente fez em julho de 2019. Caramba! Ou seja, tivemos uma queda, sei lá, de 70% comparado com julho de 2019, que foi o melhor ano da nossa empresa e da indústria hematográfica aqui no Brasil. 2019, 2020 ficou oito meses praticamente fechado. Ou seja, já tem caminho. A gente não tinha nem luz. Não sabia nem para onde que ia. Ele admite que as pessoas não estão indo aos cinemas hoje tanto, mas ele acha que daqui a pouco as pessoas vão voltar aí, porque um, não aguenta mais ficar em casa, dois, a vacinação está aumentando, então as pessoas vão se sentir um pouco mais seguras para sair de casa. Então ele vislumbra ali outubro como mês que vai ser chave para essa recuperação. Agora, André, você já mencionou, e ele também falou na entrevista, que as salas reabriram esvaziadas. Ele, Severiano Ribeiro, tem recursos próprios, tem uma longa trajetória e consegue sobreviver. Qual é a avaliação dele sobre todo o setor, sobre os outros, sobre os menores? Como é que eles vão conseguir sobreviver em um cenário de salas abertas, porém esvaziadas? Cara, é temerário, e é temerário não só. Se a gente pensar o que significa o negócio do cinema, é temerário não só pela exibição. Os exibidores ganham muito dinheiro vendendo pipoca, vendendo refrigerante. Aqueles combos que a gente compra quando vai ao cinema são caríssimos. Então aquilo é uma fonte de renda muito importante para os exibidores. E hoje as regras sanitárias são muito rígidas e tem que ser mesmo. Então você não pode ficar comendo pipoca no foyer, você não pode ficar andando pelos corredores com refrigerante. Você, as regras do cinema, você só pode comer sentado na sala e com distanciamento, aí na hora de comprar os ingressos, ali já tem um distanciamento que já é estabelecido. Um personagem que vai voltar à cena é o Lanterninha. E a função dele, dessa vez, vai ser justamente fiscalizar as medidas de segurança para que as salas voltem a funcionar sem problemas. Então tem algumas limitações. E, obviamente, você quer diminuir o risco, você não vai tirar a máscara, você não vai comer nem pipoca. Então as fontes de receita do cinema não são... A fonte de receita do cinema não é apenas a exibição, não é apenas o ingresso. Tem toda a bomboneta que é afetada também. Então é muito difícil mesmo, é muito trágico para os exibidores imaginar você manter uma sala onde você tem que pagar funcionários, onde você tem que pagar uma luz que é cara e que a tendência agora é aumentar com a crise hídrica e a iminência da crise energética. E, cara, como é que você mantém isso sem público? É muito difícil. O Severino Ribeiro, na entrevista, ele explicou que uma coisa que está ajudando muito são os shoppings. A maior parte dos cinemas hoje no Brasil são os shoppings ou galerias e ele disse que os shoppings estão sendo parceiros, entendem o problema não só para os cinemas, mas para outros lojistas e não estão sendo rígidos na cobrança dos contratos. Se fossem, ele falou que ninguém estaria aberto, ninguém estaria conseguindo. As pessoas conseguem também muito pela rua, os cinemas conseguem muito pela parceria com os shoppings. Pois é, você acha, André, que essa pandemia foi a pá de cal para os cinemas de rua que já vinham enfrentando uma crise muito grande nos últimos anos? Na entrevista, o Severino fala do exemplo do Roxy, que é um cinema de rua de Copacabana, inclusive estou órfã do Roxy, porque era o cinema que eu frequentava e que acabou fechando durante a pandemia. A tendência vai ser essa mesmo, da gente ficar só com os cinemas de shopping e os cinemas de rua acabarem? Exato. O Roxy é um dos cinemas mais impressionais do Rio de Janeiro e mais queridos. É um prédio lindo ali, as salas são super bonitas. Agora, é isso, o Copacabana é conhecido por um bairro do Rio de pessoas mais idosas que andam muito a pé, que tem aquela coisa do comércio de rua, que em Copacabana é muito forte. Então o Roxy era isso, era um cinema onde as pessoas iam a pé. Veio a pandemia, as pessoas pararam de sair de casa e os idosos mais ainda. E os cinemas fecharam. Então o Roxy, que já vinha sofrendo pré-pandemia, porque as pessoas se afastaram do cinema de rua por mil motivos. Menos seguro que o cinema de shopping, enfim, para quem vai de carro é mais trabalhoso parar o carro. Enfim, tem mil questões que foram diminuindo o poder do cinema de rua. Veio a pandemia, o negócio do Roxy, especificamente, com o cinema de rua, ficou inviável. Então eles anunciaram um fechamento definitivo. E isso tem acontecido com o cinema de rua também. A gente olhando ali o que aconteceu com a estação, o Grupo Estação tem cinema e shopping no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, mas o Estação é famoso pelo cinema de rua de Botafogo. E o Grupo Estação sofreu muito, tem sofrido muito com a pandemia a ponto de fazer um crowdfunding no final do ano passado para tentar ali sobreviver, tentar ali uma saída do público que adora o cinema, que sempre adorou a estação, que cresceu ali aprendendo cinefilia com a estação. Então, a gente, é muito temerário o que vai acontecer com os cinemas. E assim, é imprevisível mesmo, é imprevisível o que vai acontecer com o cinema em geral e com o cinema de rua pós-pandemia. Eu tendo, fazendo esse exercício de futurologia, eu tendo a crer que daqui a dois, três anos a gente vai ter pouquíssimo cinema de rua. A pandemia só acelerou um processo que a gente já vinha vivenciando já na última década, que é o fim do cinema de rua. André, a pandemia chegou num período no qual o streaming também toma conta do mercado, e a gente percebe que tem uma disputa por espaço entre as salas de cinema e o streaming. E a gente sabe que o streaming não vai parar de crescer no Brasil e em todo o mundo, ainda mais com a chegada de 5G das novas tecnologias. Como é que o cinema consegue sobreviver com essa competição agora de mercado para além da pandemia? É, é o tipo de competição com a qual o cinema está um pouco mais acostumado. A pandemia foi uma surpresa para todo mundo, não só para o cinema, óbvio, mas o cinema já teve competição com a TV a cores, com o videocassete, com a TV a cabo. Se a gente pensar ali na história do cinema, várias novas tecnologias foram surgindo que foram uma competição de tempo, com o tempo de entretenimento do espectador, né? Então, sim, é uma concorrência muito forte, mas eu, pessoalmente, não acho que o cinema vai acabar por causa disso. Eu acho que a experiência talvez seja mais valorizada. Eu acho que talvez no cinema não vai ser um entretenimento que você vá com tanta facilidade quanto no passado. Mas eu acho que ele não acaba. O Severiano, na entrevista, ele acha que o streaming tem uma vantagem para os produtores, que é mais uma janela para ajudar a pagar a conta da produção de filmes que não é uma produção barata, que é uma produção muito cara. Então, ele destacou muito isso, cara, é mais uma janela de exibição. Então, é mais um sujeito ali para ajudar a pagar a conta de uma produção e isso talvez aumente a oferta. Então, ele não vê, ele vê como uma concorrência é claro, mas ele não teme que o streaming acabe com o negócio de exibição de sala de cinema. Pois é, o Severiano Ribeiro inclusive diz que dá para ver essa convivência entre o lançamento em cinema e no streaming desde que haja uma janela. Você lança primeiro no cinema, espera ali uma janela de 30, 45 dias para lançar no streaming e não fazer como a Disney fez com Viúva Negra que lançou tudo junto. Exatamente. Os exibidores obviamente fiaram. A Scarlett Johansson, que é a protagonista do Viúva Negra, mas também é produtora do filme, ela inclusive entrou na justiça contra a Disney, alegando prejuízo na receita dela como produtora, porque o resultado foi o seguinte, na primeira semana Viúva Negra foi ótimo, estourou e vendeu também ingresso no streaming para caramba, vendeu ingresso no cinema para caramba, todo mundo ficou feliz. Na segunda semana caiu muito o interesse pelo filme e a avaliação é que como você já tem um filme num serviço de streaming, a pirataria vai às alturas. Mais de 200 sites e 60 serviços de streaming foram tirados do ar hoje numa operação contra a pirataria digital. Todo mundo consegue piratear o filme com muita rapidez, então aquilo aumenta a circulação do filme sem gerar receita para o estúdio e você tira as pessoas tanto do cinema quanto do streaming. Na entrevista ao Severiano Ribeiro, o Luiz Severiano Ribeiro Neto, ele fala muito a respeito de uma crítica que não há muitas produções nacionais nesse período de saída da pandemia em outros lugares há uma produção e essa produção está garantindo toda a cadeia que é uma cadeia gigantesca, né? Que funciona para essa produção de filmes. Eu fico triste que a indústria nacional não teve produto nesse período para lançar, né? E porque os países que a indústria local tipo França, Espanha, Japão, China explodiram com os filmes locais. Resultados fortíssimos, mas aqui a gente ainda não teve produto para ter esse resultado. Agora, qual é a sua avaliação? Por que que no Brasil a gente não está conseguindo fazer uma produção de filmes adequada agora nesse período que os cinemas começam a reabrir? Cara, eu acho que o Severino falou, eu acho que é verdade. As pessoas estão com um pouco de medo de lançar os filmes e porque assim, o público não está indo ao cinema. Isso é um fato, a gente já falou sobre isso. Então, você vai colocar um filme numa sala de exibição e um filme grande, um filme que, um pretenso blockbuster, teoricamente, você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Você vai ter que ganhar apenas em outras janelas. Então, o que a gente imagina é que os produtores e os distribuidores brasileiros estão realmente segurando os seus filmes para tentar potencializar em algum momento o retorno. Tem um filme que é um filme infantil que é o Pluft, da Rosana Svartman. O Pluft é um filme infantil, ele é um pretenso blockbuster, a gente imagina que ele vai muito bem e ele seria lançado em 2020. Ele não foi lançado em 2020, ele não foi lançado até agora, em 2021, ele espera-se que ele seja lançado no verão de 2022. Quando a gente já vai estar ali, imagina-se que os filmes vão estar funcionando com mais público. Então, o Severino lhe fala um pouco disso, dos produtores estarem ali com receio de falar que eu vou entrar em uma sala de cinema considerando que as pessoas não estão indo para a sala de cinema não estão encarando. E o que ele diz é que em outros países os produtores encararam, mas a gente também tem que ter um pouco ao nosso público de cinema sem comparar com o público francês, com o público finês, onde eles são mais maduros para assistir aos filmes nacionais, é difícil. A gente sofreu durante muito tempo com o público brasileiro não assistindo filmes brasileiros. A gente quebrou isso na última década e é muito legal ver as baterias de comédias, tropas de elite, filmes religiosos nos últimos 10, 15 anos. Mas a gente, durante muito tempo, o público brasileiro, no final dos anos 80, anos 90, anos 2000, o público brasileiro não prestigiu tanto o cinema brasileiro assim. Então, é uma cinematografia, é uma... com menos tradição do filme brasileiro. Isso já aconteceu muito no passado. No passado, anos 50, 60, o filme brasileiro era muito visto. A gente perde isso no final dos anos 80 e estava recuperando na última década. Então, acho que tem essa diferença também de tradição da maneira como a cinematografia, da maneira como o público reage à sua própria cinematografia em outros lugares do mundo. André Miranda, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Valeu, André. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado para vocês. Enfim, a gente espera poder logo voltar ao cinema semanalmente, que saia diariamente, que é o que eu fazia antes desse negócio todo acontecer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.